Ele mostra um grupo de homens da Yakuza que são enviados para Okinawa para mediar um conflito entre gangues, porém acabam como vítimas de um possível fogo cruzado e passam vários dias se escondendo em uma praia. Apesar desse ser um filme da Yakuza, boa parte dele mostra simplesmente os gangsters na praia sem fazer nada. Enquanto eles estão entediados, eles fazem brincadeiras bem violentas, brincadeiras que misturam um aspecto lúdico com um aspecto agressivo e reforçam uma pouca valorização da vida ou simplesmente vivem aquele cotidiano de modo mais contemplativo. E como o Kitano é um comediante, ele sempre integra algum aspecto de humor físico nos seus filmes e vai lidar com esse humor até de um modo mais dramático e desolador, o que remete um pouco ao Buster Keaton. Até o modo como nos seus filmes as pessoas não expressam tantas emoções pelo rosto, mas sim pelos seus atos lembram um pouco o Buster Keaton. Lembra essa tradição de comédia mais física. Inclusive, é bem interessante como o Kitano contrasta atos violentos com essa falta de expressão dos personagens. Isso torna tais atos ainda mais expressivos. Isso meio que isola tais atos dentro da dinâmica da encenação. Então, ele vai lidar com esse gênero popular, porém com uma abordagem mais conceitual. Até a estrutura narrativa desse filme é um pouco experimental no modo em que desenvolve a sua trama.